Aí, olha aí. Mas eu tô com uma raiva desse sinal aqui na comunidade, cara. Pelo amor de Deus. Parece até bebedouro de colégio público, cara, que você tem aquele filozinho de água aqui quando tu vai beber, tu quase subia. Ok, Marraia, consegui um sinalzinho. Vamos tentar falar com a médica. Eu aposto que na rua é melhor, que dentro da comunidade não é. Operadora nem te atende. Parece que já sabe. Olha lá, tá lá na comunidade da dona Graça. É porque como é isso? Tu pagou a internet? Tá gritando por quê? Eu tava aqui, eu tava ouvindo tu reclamar. Se você tá incomodada com a internet, tu vai pagar. É isso não, mãe, que eu tô tentando fazer uma consulta aqui com uma doutora aqui pela internet. Eu, hein? Mas dá pra falar mais baixo aí que eu tô querendo tirar um cochilo? Faz favor? Olha, Geralda! Que inferno! Tu quer cochilar, tu enfia um chumaço de algodão no teu ouvido. Ah, olha aqui pra você. Ei, vamos olhar pra dentro que eu não quero dar confiança pra Geralda. Ai, para! Passa pra dentro, mãe, pô! Ai, mãe! Caramba! Para de arrumar confusão, mãe! Não faz a manifestante! Caramba! O quê? Como é que tu tá falando comigo, mãe, pô? Olha, Maico! Meu Deus! Olha, agora que eu vi que tu tá pálida. Meu Deus do céu! Por isso eu tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar. Meu Deus do céu! Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não. Eu tô falando de saúde. É o quê? É vesículo? É pedra de rim? É gravidez? Ó, se for gravidente, se preocupa, filha. Que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair. Mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o médico falou oi e fui abrir a boca. No que eu bocejei, relaxou, né? Quando eu vi cair a criança, eu fiz a dança corporal. Garantindo a amamentação. Não é nada disso, não, mãe. Não é nada disso, não. Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Ah, segura ela aí! Mãe! 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 Ô, Sara, vem aqui, Sara. O que houve, gente? Afasta! Afasta pra não sufocar, mamãe. Mas ela tá desfalecendo, Sara. Que louco, isso aí é drama, garota. Daqui a três segundos ela levanta, quer ver? Eu tô sentindo que tá na hora de eu vazar. Aí falei vazar? Ih, tô falando que nem vocês, tá? Que deselegante, gente. Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí da notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com uma cabeleleira. Como uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso a manicure não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá, bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Adoro esse hipodromo. Eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem. Mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Tem que ser melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Me acho melhor. Mãe. Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse programa é engraçado. Oi. Fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Eu tô acreditando. Olha que maluca que eu tô hoje. Falaramente louca. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, Mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo? Ô, parou. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Meu Deus. O que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brit? Quero a boca. Quero a boca. Eu não tô falando com o Tic. Eu tô falando com a minha mãe. Eu falei com o Tic a sua boca. Nossa, eu sou a mais velha e você me respeita. Você tá muito agostando, hein? Oi, Tia. Vamos ver todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá. Quero ficar só com a Marraia. Quero conversar com ela. Mãe, eu acabei de jantar. Quero dizer que eu não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Não vou sair. Brit 1. Mãe, eu acabei de jantar. Eu não quero sair. Brit, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brit? O que que tem, mãe? É super normal. É igual cirurgia de nariz. Quanto quer botar mais, você bota menos. Só troca o membro. Passa pra... Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brit. Saca.